Estão com vocês, Diego Oliveira! Boa noite! Vamos balançar depois de bater um papinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal 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 A gente se ama, a gente se quer Então vamos brincar de marido e mulher Um beijo na boca da namoradinha A gente faz a festa na hora que quer A gente se ama, a gente se ama, a gente se quer A gente se ama, 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 a gente se A gente se ama, a gente se quer Então vamos brincar de marido e mulher Um beijo na boca da namoradinha A gente faz a festa na hora que quer A gente se ama, a gente se quer Então vamos brincar de marido e mulher Um beijo na boca da namoradinha A gente faz a festa na hora que quer É a mãozão, é a mãozão É a mão pra todo lado, se segura o coração A parede é testemunha do que faço com ela Do que ela faz comigo perto da janela A parede é testemunha do que eu faço com ela Do que ela faz comigo perto da janela A gente vê estrela deitado na esteira Nessa brincadeira de marido e mulher A gente vê estrela deitado na esteira Nessa brincadeira de marido e mulher A gente vê estrela deitado na esteira Nessa brincadeira de marido e mulher A gente vê estrela deitado na esteira Nessa brincadeira de marido e mulher Vem botando quentinha Vou cobrar numa bicicleta Vem botando quentinho Vem botando quentinho Vem botando quentinho Vem botando quentinho Morró também, amor, amor Não é só brincadeira, não O amor invadiu meu peito Me explodiu no meu coração Eu tô assim, desse jeito Camado numa barração Já não vejo nada direito Porque amor de montão, de montão, de montão 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 Porque amor de montão E o beijo adorbe era chameiro Agora é um apeiro, não tem querer Um beijo na boca, uma arrumadinha Uma mora é carinho pra não esquecer O morro também se ama Não é só na cama a paixão Porque dentro do peito é um leito Do amor amor de montão De montão, de montão Porque amor de montão De montão, de montão, porque é amor de montão Por volta eu vejo amor, amor, não é só brincadeira não O amor invadiu meu peito, explodiu do meu coração Eu tô assim desse jeito, chamado uma amarração Já não vejo nada direito, porque é amor de montão De montão, de montão, porque é amor de montão De montão, de montão, porque é amor de montão De montão, de montão, porque é amor de montão De montão, de montão, porque é amor de montão E o ex-odor que era cabelo, agora é uma perda pra me querer Um beijo no amor, um arrumadinho, um amor é carinho pra não esquecer E no forro também se ama, não é só na cama Dentro do peito é um leito, um amor amor de montão De montão, de montão, porque é amor de montão De montão, de montão, porque é amor de montão De montão, de montão, porque é amor de montão De montão, de montão, porque é amor de montão De montão, de montão, porque é amor de montão Eu pedi uma água, a água borou tudo, nada Nasceu, nasceu Se liga a noite inteira no repique do Zabumba Um fiado na sanfona, um balanço do forró Arraso o pé no chão que tá gostosa, brincadeira No levantar da poeira você vira meu xodó Amor, não tenho pra lhe dar Amor, não tenho pra lhe dar Amor, é o que eu tenho pra lhe dar Amor, não tenho pra lhe dar Eu quero ter o rossinho coladinho no meu rosto Quero ver o seu piscuço, não tenho pra descansar Seu corpo todo suado, aguentando o meu repuxo Ralando buxo com buxo, deixa quem quiser falar Quero ter o rossinho coladinho no meu rosto Quero ver o seu piscuço, não tenho pra descansar Seu corpo todo suado, aguentando o meu repuxo Rolando, pujo, pujo, deixa quem quiser falar Amor, eu não tenho pra lidar 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 Tireira é a noite inteira, no rebeque, no zapo Para o chiado, na sancona, no balanço do forró Arrasso o pé no chão, pinta gostosa, brincadeira Luta, luta, na poeira, você beira no chador Amor, eu não tenho pra lidar 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 Quero ter um rostinho coladinho no meu rosto Me arrependo, sem pescoço no meu ombro a descansar Ser o canto todo suado, aproveitando o meu rito Rolando, pujo, 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 deixa quem quiser falar Quero ter um rostinho coladinho no meu rosto Quero ver, sem pescoço no meu ombro a descansar Ser o canto todo suado, aproveitando o meu rosto Puxo rolando, pujo, 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 deixa quem quiser falar Amor, eu não tenho pra lidar Amor, eu não tenho pra lidar Chora, safona Se liga a noite inteira no relique do céu com baluchinha Puxo rolando, pujo, 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 pujo E o forró daqui é bom, mas sem você não vale nada Não vale não São bom, são bom, são bom, são bom, são bom E só se ouve a chinelada Não tem aquela sua teira, ninguém levanta a proeira no salão Você é meu bem, o calor da festa é animação É por isso que agora lhe peço que eu vá embora Não me deixe só Você é meu apreço, é o desapeço do meu forró Você faz levantar a proeira Você faz levantar a proeira Faz esquentar o mocotó Faz Faz arudia no gogó Faz Arrepeleixo do foó Você faz levantar a proeira Faz esquentar o mocotó Faz Faz arudia no gogó Faz Arrepeleixo do forró E sem você acaba o caindo no peão E com a mão a gente nunca pega o sol Você é bebida e alimentação E chinelando você faz levantar a proeira Faz Você faz levantar a proeira Faz esquentar o mocotó Faz Faz arudia no gogó Faz Arrepeleixo do forró Você faz levantar a proeira Faz esquentar o mocotó Faz Arrepeleixo do forró Faz Arrepeleixo do forró O forró O forró rola que é bom Mas sem você não vale nada Faz esquentar o mocotó Faz Arrepeleixo do forró Faz Arrepeleixo do forró Você faz levantar a proeira Faz esquentar o mocotó Faz Faz arudia no gogó Faz Arrepeleixo do forró E sem você acaba o gás E com a mão a gente nunca pega o sol Você é bebida e alimentação E chinelando você faz levantar a proeira Faz Você faz levantar a proeira Faz esquentar o mocotó Faz Faz arudia no gogó Faz Arrepeleixo do forró E você faz levantar a proeira Faz Faz esquentar o mocotó Faz Faz arudia no gogó Faz Arrepeleixo do forró Faz Vamos, moleque! Obrigado! Bota no quente, hein? Que recepção calorosa, hein, Diego? Pô, a Brasília sempre é Brasília, né? Parece que não tá acostumado, né? Parece que não sabe É que faz tempo que eu não venho aqui, né? É assim, meu, quando o cara fala Pô, eu tenho que fazer um show aqui em Brasília O que que você tá esperando? Tá certo É sempre assim Eu não esperava menos Sim Ou não? Ou tu não quer? Tu não gosta? Fica! Vou fazer um baiãozinho pra dar uma refrescada, né? Tomar um ar Uma homenagem ao nosso titio Edson do Arte Diga, coração, porque bate assim Parece querer fazer do meu peito tamborim Para coração Para coração Isto não se faz É saudade dela, é de amor por ela Que eu perco a paz É saudade dela, é de amor por ela Que eu perco a paz O meu coração O meu coração tem a mania de bater Eu tenho a mania de querer você E se você quiser É analisar minha dor Basta me beijar pra tudo passar, amor Basta me beijar pra tudo passar, amor Basta me beijar pra tudo passar, amor Diga, coração, porque bate assim Parece querer fazer do meu peito tamborim Para coração Para coração Isto não se faz É saudade dela, é de amor por ela Que eu perco a paz É saudade dela, é de amor por ela Que eu perco a paz O meu coração tem a mania de bater Eu tenho a mania de querer você E se você quiser E se você quiser Amenizar minha dor Basta me beijar pra tudo passar, amor Basta me beijar pra tudo passar, amor Aquele bem nozinho maroto O honesto Danão dizendo que o amor tem sua idade E na verdade quase que eu acreditei Cheguei até a desprezar o amor antigo E sofreu, chorou comigo Quando a vida comecei Andam dizendo que o amor tem sua idade E na verdade quase que eu acreditei Cheguei até a desprezar o amor antigo E sofreu, chorou comigo Quando a vida comecei Mas quem me der agora Um amor de outrora Ia me guifar Ai, tô amado agora Pelo amor de outrora Na lixo de ar Andam dizendo que o amor tem sua idade E na verdade quase que eu acreditei Cheguei até a desprezar o amor antigo E sofreu, chorou comigo Quando a vida comecei Andam dizendo que o amor tem sua idade E na verdade quase que eu acreditei Cheguei até a desprezar o amor antigo Que sofreu, chorou comigo Que sofreu, chorou comigo Quando a vida comecei Que sofreu, chorou comigo Mas quem me der agora Um amor de outrora Ia me guifar Ai, tô amado agora Pelo amor de outrora Da me guifar E aí E aí Lá 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 Pra lembrar tudo no nordestino, né? Vamos colocar assim. O que? O que? Ele chegou! Você quer me fazer como a moda Só me quer quando tem sede pra beber Eu não sou água pra matar tua sede Eu não sou rei que pra você se balançar Pra você me ganhar tem que batalhar Se quiser vencer Eu só dou meu amor a quem me der amor Com muito prazer Eu só dou meu amor a quem me der amor Com muito prazer Meu amor, o meu amor É um amor diferente Se é amor, não mata a gente Isso assim não é amor Amor é se dar sem pensar No interesse de receber Mas quem receber amor Tem que dar amor se quiser vencer Mas quem receber amor Tem que dar amor se quiser vencer Você quer fazer como a moda Só me quer quando tem sede pra beber Eu não sou água pra matar tua sede Eu não sou rei que pra você se balançar Pra você me ganhar tem que batalhar Se quiser vencer Eu só dou meu amor a quem me der amor Com muito prazer Eu só dou meu amor a quem me der amor Com muito prazer Meu amor, o meu amor É um amor tão diferente Se é amor, não mata a gente Isso assim não é amor Amor é se dar sem pensar No interesse de receber Mas quem receber amor Tem que dar amor se quiser vencer Mas quem receber amor Tem que dar amor se quiser vencer E Tür pra você me ganhar E aí E aí É por amor que a gente vive e é sofrer É sem querer que a gente sofre por amor O meu amor não dediquei só a você E foi você que não quis mais o meu amor É sem querer que a gente sente uma saudade Quando acontece de perder no grande amor Mas quando a gente perde a felicidade Não vê tamanho, tamanho dessa dor Você foi quem perdeu Você foi quem sentiu Você não me esqueceu Você foi quem partiu Você foi quem perdeu Você foi quem sentiu Você não me esqueceu Você foi quem partiu É por amor que a gente vive e é sofrer É sem querer que a gente sofre por amor O meu amor eu dediquei só a você E foi você que não quis mais o meu amor É sem querer que a gente sente uma saudade É sem querer que a gente sente uma saudade Quando acontece de perder no grande amor Mas quando a gente perde a felicidade Não vê tamanho, tamanho dessa dor Você foi quem perdeu Você foi quem perdeu Você foi quem sentiu Você não me esqueceu Você não me esqueceu Você foi quem partiu Obrigado! Bom demais! No geral, você consegue colocar um pouquinho mais? Eu estou sentindo mais um peso nas abulas, se isso veio pra mim. Não, eu não tenho medo de passar a luz. Você foi quem... Isso! Olha! Quase um acidente. Bom choque! Bom choque! Mas o repertório está bem quente ali, o povo está animado. Não tem mais shot nesse repertório, não parece? Não tem mais! Oxi! Oxi! Coração gelado, é? O maestro está com o coração gelado. Que isso, velho? O cara está com a tablatura aberta aí. Que isso, velho? Jurava que ia vir um shotzinho agora ali, mas o maestro... Não! Não! Gente, isso é tudo mentira. Tem um iPad ali, ele está no Cifra Club ali, ó. Chama o maestro! Aquele swing? Vai! É no fogo que eu me derreto todo, me desmancho todo, me sacudo bem. Meu peneirado é privilegiado, eu tenho caqueado que você não tem. Meu machicado é muito envenenado, saracoteado, de fazer calor. Meu balançado é muito elegante, que gente importante me chamar de amor. Meu balançado é muito elegante, que gente importante me chamar de amor. Tô pra bombeiro, com roseiro, com dareiro, com piso. Não tem canceira, mas não é de suar. Pra molhar e só para o colarinho, e nesse balançadinho eu quero ver pingar. Pra molhar e só para o colarinho, e nesse balançadinho eu quero ver pingar. É no fogo que eu me derreto todo, me desmancho todo, me sacudo bem. Meu peneirado é privilegiado, eu tenho caqueado que você não tem. Meu machicado é muito envenenado, saracoteado, de fazer calor. Meu balançado é muito elegante, que gente importante me chamar de amor. Meu balançado é muito elegante, que gente importante me chamar de amor. Tô pra bombeiro, com roseiro, com dareiro, com piso. Não tem canceira, mas não é de suar. Pra molhar e só para o colarinho, e nesse balançadinho eu quero ver pingar. Pra molhar e só para o colarinho, e nesse balançadinho eu quero ver pingar. E aí É, os bons e velhos tempos Oi, quem tá aí? Oi, Teto TV, senhor Eu vou seguir sozinho Vou por outro caminho Que tenha muita flor Porque só tem espinho Aqui no seu caminho Você não tem amor Meu beijo tem pimenta Ninguém aguenta Beija demais Pelo mundo afora Meu bem, não demora E até nunca mais Pelo mundo afora Meu bem, não demora E até nunca mais Quero ter outro louco Na boca do louco Eu quero ver cair Eu quero ver a caça Nem pegar a boca Pra poder sair Quero ver todo mundo Solucendo, sai na mão Se matando por você De amor Por outro caminho E por outro carinho E por outro carinho Quando tem flor Eu vou seguir sozinho Vou por outro caminho Que tenha muita flor Porque só tem espinho Aqui no seu caminho Você não tem amor Meu beijo tem pimenta Ninguém aguenta Beija demais Pelo mundo afora Meu bem, não demora E até nunca mais Pelo mundo afora Meu bem, não demora E até nunca mais Quero ver outro louco Na boca do louco Eu quero ver cair Eu quero ver a caça Nem pegar a boca Pra poder sair Quero ver todo mundo Solucendo, sai na mão Se matando por você De amor Empurando o caminho Empurando o carinho Vou andando em flor Empurando o caminho Empurando o carinho Vou andando em flor Que pé de serra, hein? Aí eu dou maluco Perdeu até o rumo Obrigado Obrigado Isso é bom demais, né? Tal de lua agora Uma hora dessa Lá em Santos Milha que isso Solta aqui de novo Tem mais duas datas bucadas aí, né? Vocês Eu perdi Jogaram a boia pra outra Ô Nando, você tem impressão que com essas luzes aqui A gente tá naquele estúdio da Globo Lá no Carnaval Obrigado O camarote É, é isso mesmo A escola de samba tá passando ali E a gente tá tipo aqui dando aquela entrevista no final Do desfile Daqui a pouco entra a Glória Maria Entra todo mundo aqui pra fazer a entrevista Mas já não vai voltar mais, né? Ela já tava Na terra do futuro Pé junto Não fala Se for a canina Vai lá Vai lá Posso perder o juízo, posso tentar me encanar Trocar os pés pelas mãos, se você for, não vou me acostumar Juro não vou suportar, saudade veio pra ficar E a chama vai ficar acesa, já não tenho mais certeza Se um dia você vai voltar pra fazer amor, pra fazer viver Pra fazer sofrer, pra fazer chorar Pra fazer de tudo nessa vida, a esperança que um dia trará Pra fazer de tudo nessa vida, a esperança que um dia trará Pra fazer amor, pra fazer viver, pra fazer sofrer, pra fazer chorar Pra fazer de tudo nessa vida, a esperança que um dia trará Pra fazer de tudo nessa vida, a esperança que um dia trará Outra coisa não, mas pra lembrar de música Posso perder o juízo, posso tentar me enganar Trocar os pés pelas mãos, se você for, não vou me acostumar Juro não vou suportar, saudade veio pra ficar Que a chama vai ficar acesa, já não tenho mais certeza Se um dia você vai voltar, pra fazer amor, pra fazer viver Pra fazer sofrer, pra fazer chorar Pra fazer de tudo nessa vida, a esperança que um dia trará Pra fazer de tudo nessa vida, a esperança que um dia trará Pra fazer amor, pra fazer viver, pra fazer sofrer, pra fazer chorar Pra fazer de tudo nessa vida, a esperança que um dia trará Pra fazer de tudo nessa vida, a esperança que um dia trará Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eita, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só você dizer E aí, amor Para o teu coração Fica brilhinho Caidinho, caidinho Molinho, molinho Doidinho, doidinho De paixão E aí, amor Para o meu coração Fica miudinho Caidinho, caidinho Molinho, molinho Doidinho, doidinho De paixão Mas quando você diz que não me quer Sabe como é que vive o homem mal amado Não adianta fazer pra subir com cheiro E diante de um espelho Deio ser abandonado Mas o pobre pra roer Suiza rimoeira Sua mãe apaixonada É mais um pobre pra roer Mais um homem apaixonado É mais um pobre pra roer É mais um homem apaixonado Só você dizer E aí, amor Para o meu coração Fica miudinho Caidinho, caidinho Molinho, molinho Doidinho, doidinho Doidinho, doidinho De paixão Só você dizer E aí, amor Para o meu coração Fica miudinho Caidinho, caidinho Molinho, molinho Doidinho, doidinho De paixão Mas quando você diz que não me quer Sabe como é que vive o homem mal amado Não adianta fazer pra subir com cheiro Que diante de um espelho Deio ser abandonado Mais um pobre pra roer Suiza rimoeira É mais um homem apaixonado É mais um pobre pra roer Mais um homem apaixonado É mais um pobre pra roer Mais um homem apaixonado É mais um pobre pra roer Mais um homem apaixonado É mais um pobre pra roer Mais um homem apaixonado É só você dizer, e aí amor, para o meu coração ficar miudinho Caidinho, caidinho, molinho, molinho, doidinho Vou até tirar aqui pra ouvir vocês É só você dizer, e aí amor, para o meu coração ficar miudinho Caidinho, caidinho, molinho, molinho, doidinho, doidinho de paixão Mas quando você diz que não me quer, sabe como é que vive um homem mal amado Aqui tem um monte Não adianta fazer com seu conselho, que diante de um espelho tem o ser abandonado Mas o pobre pra roer, juiz a rimoeira, mas o homem apaixonado Mas o pobre pra roer, mas o homem apaixonado É mais um pobre pra roer, mais um homem apaixonado É mais um pobre pra roer, mais um homem apaixonado É mais um pobre pra roer, mais um homem apaixonado Quem gostou? Bate palma aí, gente! Obrigado! Obrigado! Muito obrigado! A próxima saia Se ensaiar, fica bom, hein? Calma aí, pô Estamos estreando as da Bumba Nova A gente está se entendendo Aqui está rolando entrosamento, um encaixe ainda É o segundo show dela, né? Está se conhecendo Está se entendendo Até o final do show, vai rolar isso aí, você lembra? Ai, nossa Um não O outro não quer Ela é mesmo Essa próxima música é uma música muito especial pra mim Toda vez que eu canto essa música no show, eu não sei o porquê Mas ela me leva pra um portal ou pra um... Itaúnas? É Um tipo de sentimento profundo Ela consegue chegar num lugar onde... A ferida é dolorida Eu fico muito emocionado, mas... Hoje não Segura o seu D.O. aí, bicho Hoje não Mas é uma música muito especial E espero que vocês sintam essa especialidade dela Tchau 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 Nos acordes Às bordes da sanfona Vou tentando Esquecer Quem eu amo Está tão longe Eu não sei Quando vou ver Mesmo estando tão distante Tenho perto Em pensamentos Por amar tão assim A minha vida é um tormento Vou embora pra bem longe Não deixo nenhum adeus E os meus olhos sempre choram A lembrar dos olhos teus Vou chorando as minhas mágoas Até quando eu não sei Se é verdade que o amor mata E de amor eu morrerei Chora, Sampona No baixo, Digo Ferreira Não deixo nenhum adeus Não deixo nenhum adeus Mesmo estando tão distante Tenho perto Em pensamentos Por amar tanto assim A minha vida é um tormento Vou chorando as minhas mágoas Até quando eu não sei Se é verdade que o amor mata Ai, de amor eu morrerei Não deixo nenhum adeus Não deixo nenhum adeus Não deixo nenhum adeus Se é verdade que o amor mata Ai, de amor eu morrerei Eu morrerei Muito feliz Obrigado! Vai ontragar de volta a minha terra Só em Itaúnas, tá? Primeiro que eu não sei a letra da música, até hoje. É a mais pura verdade. O Tic Tac eu acho que eu lembro. Tic Tac do relógio que do norte vem, é cadência bem marcada que o baião tem. Ai, o meu relógio é nortista. Bate como bate o baião. E esse Tic Tac Tic Tic Morena pisa no meu coração. E esse Tic Tac Tic Tic Morena pisa no meu coração. Pois quando eu vou me deitar, apago a luz ou dormir. Não posso mais sossegar com esse Tic Tac Tic Tic. Começo a me remexer no meio da escuridão. E sem querer, sem querer, levanto dessa cama e vou dançar baião. E esse Tic Tac Tic 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 Morena pisa no meu coração. E esse Tic Tac Tic 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 Morena pisa no meu coração. Tic 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 T Bate como bate o baião E esse tal tiquitiquitique morena Pisa no meu coração E esse tal tiquitiquitique morena Pisa no meu coração Pois quando eu vou me deitar Apago a luz, vou dormir Não posso mais sossegar Com esse tal tiquitiquitique Começo a me remexer Do meio da escuridão E sem querer, sem querer Levanto dança campe e vou dançar baião E esse tal tiquitiquitique morena Pisa no meu coração E esse tal tiquitiquitique morena Pisa no meu coração E esse tal tiquitiquitique morena Pisa no meu coração Tic-tac do relógio que do norte vem É cadência bem marcada que o baião tem Tic-tac do relógio que do norte vem É cadência bem marcada que o baião tem Na sanfona, Orlandinha! Pois quando eu vou me deitar Apago a luz vou dormir Não posso mais sossegar Com esse tal tic-tic-tic Começo a me remexer No meio da escuridão E sem querer, sem querer Levanto dessa cama e vou dançar baião E esse tal tic-tic-tic morena Pisa no meu coração E esse tal tic-tic-tic morena Pisa no meu coração E esse tal tic-tic-tic morena Pisa no meu coração E esse tal tic-tic-tic morena Pisa no meu coração Tic-tac do relógio que do norte vem É cadência bem marcada que o baião tem Tic-tac do relógio que do norte vem É cadência bem marcada que o baião tem Tic-tac do relógio que do norte vem Tic-tac do relógio que do norte vem Esse é o maior desafio da minha vida, lembrar a letra dessa música A Gabriela É que na verdade me dá um trauma, eu lembro do Tiaguinho e eu esqueci a letra Tô brincando Ô bicho Se o Tiaguinho estivesse aqui agora, a gente tava preparando o quê? Pra correr 40k A gente ia agora até Ceilândia correndo Voltava Ainda fazia um after lá no pontão E ele vai mesmo Ou não? Óscar Tomar uma no barril 66 e tal É Bora Deve dar que sair daqui a gente vai pro telebar ainda O que que é telebar? É eu não da minha época não No máximo que eu fui é molho de tomate Telebar Molho de tomate era bom, né? É proibido É proibido proibir Ó Chama Chama É agora, hein? Deixa eu me banhar no aralho fresco desse teu amor Deixa eu me molhar na cachoeira do teu carinha Deixa eu me estranhar Deixa eu me estranhar pelas veredas do teu coração Deixa eu desvendar tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu desvendar tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu beber do teu riacho Um tacho de água cristalina Deixa eu te encontrar sua semente Um ventre de uma chuva fina E a cada manhã O meu amor te oferida E a cada manhã O meu amor te oferida Minha boca te espiando e nada te dizendo Meus olhos Meus olhos Aluminando tudo a te falar Me dá dentro do peito Um pobre coração batendo Contendo um bala cheio de amor pra dar Vem me dar Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu Se a veste bem ligeiro Chegue cá pra ribadeu Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu Se a veste bem ligeiro Chegue cá pra ribadeu Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor Deixa eu me molhar na cachoeira do teu carinha Deixa eu me estranhar pelas veredas do teu coração Deixa eu desvendar tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu desvendar tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu beber do teu riacho Um tacho de água cristalina Deixa eu percundar sua semente O ventre de uma chuva fina E a cada manhã O meu amor te oferenda E a cada manhã O meu amor te oferenda Minha boca te espiando E nada te dizendo Meus olhos almeando tudo a te falar E cá dentro do peito Um pobre coração batendo Galopando Comentendo Um balajeiro De amor brada Vem me dar um cheiro Vem me dar um cheiro Se avesse bem ligeiro Chegue cá pra reinar Deus Vem me dar teu cheiro Que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Vem me dar um cheiro Se avesse bem ligeiro Se avesse bem ligeiro Chegue cá pra reinar Deus Vem me dar teu cheiro Vem me dar teu cheiro Que eu te dou o meu amor E a minha vida do jeitinho que Deus criou Tu não queria não? Tá bem né? Bem nessa pauzinha Vai mandar mensagem pro ex, hein? Pelo amor de Deus Amor Só liguei pra você Porque Preciso te dizer Desculpa se liguei Na hora errada Não tive a intenção, eu juro De atrapalhar em nada Amor Se é tão fácil pra você Pra mim não é Nunca pensei E um dia te perder Eu não consigo Mais ficar sozinho É grande a falta que você me faz Sofro demais Sofro demais sem teus carinhos Eu Tô tão sozinho Eu precisava Tanto falar com você Eu sei Quem sabe assim Quem sabe assim Você verá Que o seu amor ainda Sou eu Amor Se é tão fácil pra você, pra mim não é Nunca pensei em um dia te perder Eu não consigo mais ficar sozinho É grande a falta que você me faz Sofro demais sem teus carinhos Eu tô tão sozinho Eu precisava tanto falar com você A minha vontade era ver você Aqui, amor Pense um pouquinho em nós dois E tudo que a gente já viveu Quem sabe assim você verá Que o seu amor ainda sou eu Quem sabe assim você verá Que o seu amor ainda sou eu 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 Viva o amor! E olha que vocês não queriam shot, hein? Ave Maria! Imagina se quisesse! A gente se merece. Deixa isso quieto. Deixa isso quieto. Chamado! A dança era um tal de xin-en-en. É um vem, vai, é um vai, vem. E a noite inteira a sâfonelo tocava. A batera dançava cada um pro seu bem. Xin-en, xin-en, xin-en. Só eu fiquei olhando sem dançar com ninguém. Xin-en, xin-en, xin-en. Só eu fiquei olhando sem dançar com ninguém. Aí chegou uma mulher na violão E para o coração com o veneno do olhar Chego para o sanfoneiro que tocava E eu me perguntando meu amigo o que que há Eu respondi, tô tão só, tô tão só, não tenho ninguém Ela pegou na minha mão e disse agora Meu bicho, chegou a hora de dançar no Xen Ela pegou na minha mão e disse agora Meu bicho, chegou a hora de dançar no Xen É Xen, é que você quer Xen, é Xen, é que você quer Xen É Xen, é que você quer Xen, é Xen, é que você quer Xen A dança era um tal de Xen É um vem, vai, é um vai, vem E a noite inteira sanfoneiro tocava Cavaleiro dançava cada um que soube Xen, é que você sabe Xen Só eu fiquei olhando sem dançar com ninguém Xen, é Xen, é que eu Só eu fiquei olhando sem dançar com ninguém Aí chegou uma mulher na violão E para o coração com o veneno do olhar Chegou para o sanfoneiro que tocava E eu me perguntando, meu amigo, o que que ia? Eu respondi, tô tão só, tô tão só, não tenho ninguém Ela pegou na minha mão e disse agora Eu vi, chegou a hora de dançar o Xinhinhim Ela pegou na minha mão e disse agora Eu vi, chegou a hora de dançar o Xinhinhim É Xinhinhim que você quer, Xinhinhim É Xinhinhim que você quer, Xinhinhim Eu fui pesquisar um bodoconcó No meu barquinho de um emo só Quando era a lua, como eu bem, remava a toaia Que vim da boa lá, teu bodoconcó Eu fui feliz lá no bodoconcó Com meu barquinho de um emo só Quando era a lua, como eu bem, remava a toaia Que vim da boa lá, teu bodoconcó Bodoconcó, bodoconcó, bodoconcó Meus canário verde e a meu furió Bodoconcó, no bodoconcó Minha camina grande, eu vivo aqui tão só Eu fui feliz lá no bodoconcó Com meu barquinho de um emo só Quando era a lua, como eu bem, remava a toaia Que vim da boa lá, teu bodoconcó Eu fui feliz lá no bodoconcó Com meu barquinho de um emo só Quando era a lua, como eu bem, remava a toaia Que vim da boa lá, teu bodoconcó Eu fui feliz lá no bodoconcó Eu fui feliz lá no bodoconcó Eu fui feliz lá no bodoconcó No meu barquinho de um emo só Quando era a lua, como eu bem, remava a toaia Que vim da boa lá, teu bodoconcó Eu fui feliz lá no bodoconcó No meu barquinho de um emo só Quando era a lua, como eu bem, remava a toaia Que vim da boa lá, teu bodoconcó Bodoconcó, bodoconcó Meus canário verde e a meu furió Bodoconcó, no bodoconcó Minha camina grande, eu vivo aqui tão só Eu fui feliz lá no bodoconcó Quando era a lua, como eu bem, remava a toaia Que vim da boa lá, teu bodoconcó Eu fui feliz lá no bodoconcó Quando era a lua, como eu bem, remava a toaia Que vim da boa lá, teu bodoconcó Eu fui feliz lá no bodoconcó Eu fui feliz lá no bodoconcó Opa, e sim, meu Chico Gormas? O que você quer agora? Você vem com essa camisa, bora dançar, não me paga nenhuma cerveja, velho. Paga. Uma cervejinha, não. Minha indé, rapaz. Não, não. Meu produtor ali, meu produtor, não quer nem saber de mim. Alô, produção? Quem é esse? Quem é esse? Meu produtor aqui, pô, o Will Santos, ó. Meu produtor. Tem uma luz verde bem aqui nessa direção, não consigo enxergar. Mas meu produtor aqui, eu mato tanto produções, cara. Respeite a produção, rapaz. Eu achei que ele tava dançando. Mas não trouxe a cerveja pra mim. Ô produção ruim do Crampo. O bicho é ruim, rapaz. Me tira o Chico, ou já vai trazer lá pra nós. Quem quiser que se segure? Quem quiser que se espuda. Quem quiser que se espuda? É claro que eu comecei a conversar. Quem que você acha que ordenou, que mandou? Agora o Deus me livre. Pesado, hein? Quero não. Quero não. Quero não. Vai, cara. Quero não. Se a pomei no bate o bumbum que lava a sampona Eu já vi a minha dona dentro do salão Ela gosta do forró do jeitinho que eu faço Ela gosta do compasso do seu garotão O chamego do forró é que eu dou um olho Me cuida um piscar de olho, tudo aconteceu Esse forró, o bom que se segure Quem quiser que me ature, que lá vai o meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que segure esse forró, é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que segure esse forró, é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que segure esse forró, é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que segure esse forró, é meu Do dia, toda hora e toda região O balanço do bairro não faz o Brasil cantar Começa a saculejar essa minha sanfona Não existe coração que possa suportar Chamendo teu forró aqui, eu dou um olho Vivo em vida de olho, tudo aconteceu Desse forró, vivo bom que se segure Quem quiser que me enture, que lá vai o meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que segure esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que segure esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que segure esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que segure esse forró é meu Amanhã tem algum hoje, eu vou em Santos Ei, Brasilzão maravilhoso Amanhã tem um banho pra lá Zá, num beijo, num bumbum que leva essa alfana Eu já vi a minha dona dentro do salão Ela gosta do forró, do jantinho que eu faço Ela gosta do compasso, do seu grano, do jantão Do chamego, do forró é que eu dou um olho E fui no piscar de olho, tudo aconteceu Desse forró, vivo bom que se segure Quem quiser que me enture, que lá vai o meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que segure esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu, quem quiser que segure esse forró é meu Do dia, toda hora e toda região, do barro, sul, do branco, faz o cantar Comece a só te deixar nessa minha seu ponta, não existe coração que possa suportar Chamei com o do porró, é que eu dou um olho e fui no pisgar de olho Tudo aconteceu, esse forró, quem for quanto esse segure, quem quiser que me adore, quem lá vai o meu Que lá vai o meu, quem lá vai o meu, quem quiser que segure esse forró é meu Que lá vai o meu, quem quiser que segure esse forró é meu Pra quem mais mulher, pra quem mais mulher Se eu tenho uma que faz tudo o que eu quiser Pra quem mais mulher, pra quem mais mulher Se eu tenho uma que faz tudo o que eu quiser Pra quem mais mulher, pra quem mais mulher Se eu tenho uma que faz tudo o que eu quiser Pra quem mais mulher, pra quem mais mulher Se eu tenho uma que faz tudo o que eu quiser E quando eu quero chá quentinho Ela vem me dar Um balaio de carinho Ela vem me dar Ainda pode um fomzinho pra nós dois dançar Então diga pro que é que eu quero outra mulher Se eu quero chá quentinho Ela vem me dar Um balaio de carinho Ela vem me dar Ainda pode um fomzinho pra nós dois dançar Então diga pro que é que eu quero outra mulher E quando eu chego do trabalho é arretado Quando cansado eu te creio com quente Lá está ela, formosa e bela Tá na janela cheia de amor pra gente Aí é que eu me acabo Agora diga por que é que eu quero outra mulher Aí é que eu me acabo Agora diga por que é que eu quero outra mulher Pra que é mais mulher, pra que é mais mulher Se eu tenho uma que faz tudo o que eu quiser Pra que é mais mulher, pra que é mais mulher Se eu tenho uma que faz tudo o que eu quiser Pra que é mais mulher, pra que é mais mulher Se eu tenho uma que faz tudo o que eu quiser Pra que é mais mulher, pra que é mais mulher Se eu tenho uma que faz tudo o que eu quiser Quando eu quero chá quentinho Ela vem me dar um balaio de carinho Ela vem me dar Ainda bota um forrozinho pra nós dois dançar Então diga porque é que eu quero outra mulher Se eu quero chá quentinho Ela vem me dar um balaio de parinho Ela vem me dar Ainda bota um forrozinho pra nós dois dançar Então diga porque é que eu quero outra mulher E quando eu chego do trabalho ataretado Porto cansado de queijo quente Lá está ela, famosa e bela Dá uma janela cheia de amor pra gente Aí é que eu me acabo Agora diga porque é que eu quero outra mulher Aí é que eu me acabo Agora diga porque é que eu quero outra mulher Rapaz Tati vai dar uma canja agora Qual o cantante? Não, eu cantei não, o Diego cantou Foi ele O que que foi? Ó Não conte o segredo Babulina? Vamos, ah lógico, aí ó Rapaz, ó, ó, o Paulinho Eu vou contar um segredo Vou contar... Você comenta com ela, né? Todo show que a gente vai fazer junto com o Paulinho Começa a pedir desde a primeira música É o que eu falo, toca o Babulina Todo ouvido aqui fala, toca o Babulina Coisa boa tem que tocar, não é verdade? Faz três anos que ele faz isso já Tá bom então, vamos lá A música boa não fica velha, Diego A gente vai fazer arrumadinho, ele fala, ó Vamos tocar o Babulina, hein Vamos tocar ou não? Nossa, nossa Um, dois, um, dois, três Ele vem chegando, vem sacudindo, velho e menina Traz muita alegria, no seu balanço é o Babulina Ele vem dizendo que os alquimistas estão chegando Diz que o negro é lindo e que maravilha é o Manu Caetano Ele vem chegando, vem sacudindo, velho e menina Traz muita alegria, no seu balanço é o Babulina Ele vem dizendo que os alquimistas estão chegando Diz que o negro é lindo e que maravilha é o Manu Caetano Aue, aue, aue Correu por da fora, mas já voltou pra aqui Aue, aue, aue Seu lugar de origem, o nosso pátrope Ele vem chegando, vem sacudindo, velho e menina Traz muita alegria, no seu balanço é o Babulina Ele vem dizendo que os alquimistas estão chegando Diz que o negro é lindo e que maravilha é o Manu Caetano Aue, aue, aue Ele vem chegando, vem sacudindo, velho e menina Traz muita alegria, no seu balanço é o Babulina Ele vem dizendo que os alquimistas estão chegando Diz que o negro é lindo e que maravilha é o Manu Caetano Aue, aue, aue Correu por da fora, mas já voltou pra aqui Aue, aue, aue Seu lugar de origem, o nosso pátrope Aue, aue Vim de longe pra aqui Pra contigo falar Mas não te encontrei E sem demora vou voltar Pela estrada andei Vim pensando em ficar Fiz um plano pra nós Mas eu agora vou voltar Trouxe mala em cuia Pra vida melhorar Tendo casa e amor Não vou no mundo mais andar Mas chegando aqui Não pude te encontrar Foi-se minha ilusão E o remédio é voltar Salve, Dominguinhos! Viva, Dominguinhos! Tá parecendo o Dominguinhos Posso fazer? Pedir o último shot da noite Pedir o último shot da noite Pedir o último shot da noite Ô, velho, você tá tocando comigo, bicho Olha, olha Não, rapaz Isso aqui é um ouvido tuberculoso, rapaz Qualquer coisa que ele ouve e pega Bicho, você toca o que você quiser Você é o maestro da noite O meu ouvido é Absoluti De manga Só se for A última vez que a gente tomou um Absoluti juntos Não deu bom, não Não foi Absoluti O que deu ruim mesmo Foi aquele cara lá, o José 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 Cuervo Manda o que você quiser Você puxa, eu canto Vou botar as caixas, bora Aí é pra machucar mesmo Ele tá mal intencionado Quem? Ele Ah, tá Me diz o que fazer pra te esquecer Já que eu não posso ter você, amor Comigo Ensina a calcular as nossas vidas Sete dias de saudade Quatro semanas por mês Doze meses todo ano E a cada novo dia Eu preciso de você Agora Dói, amor Sopro tanto, tanto, tanto De você Dói, amor Eu preciso tanto, tanto De você Me diz o que fazer Pra te esquecer Já que eu não posso ter você, amor Comigo Comigo Me ensina a calcular as nossas vidas Sete dias de saudade Quatro semanas por mês Doze meses todo ano E a cada novo dia Eu preciso de você Dói, amor Dói, amor Dói, amor Dói, amor Dói, amor Eu preciso tanto, tanto De você Dói, amor É muita lembrança É muita lembrança, Diego É muita lembrança, Diego Que tolice de nós dois Que tolice de nós dois Dizer pra todo mundo Que tudo terminou E que entre nós dois Nada existe mais Eu digo por mim Eu digo por mim E quando eu falo assim É tudo brincadeira Dizer que eu esqueci você É tentar esconder o sol com a peneira Eu te conheço muito bem Sei que você está pensando assim A todo momento A todo momento lembrando de mim Não vem da hora de te encontrar De começar Seguir em frente Sem olhar pra trás Um grande amor Assim não se desfaz O nosso amor Não pode se acabar Não pode se acabar É muito pesado E não tem cura É uma loucura E não tem preço Essa paixão me vira do abenço E me domina Me alucina E não tem hora Para ir embora É a vitamina Que alimenta Coração cansado de sofrer Chamando por você Que entra na minha veia Me incendeia Me arrepia É sem limites Explode no meu peito Feito dinamite E não tem nexo E não tem sexo Não tem razão Nem religião Não tem começo O fim eu mesmo desconheço Eu só canto Pra lembrar De você De você Que apareceu aqui Sem saber o porquê Eu entrego o meu sorriso Todo pra você Eu sei Que não tem cura, é uma loucura Que não tem preço, essa paixão me vira do avesso Que me domina, me alucina E não tem hora para ir embora É a vitamina que alimenta O coração cansado de sofrer Chamando por você Que entra na minha aldeia Me incendeia, me arrepia É sem limites, explode no meu peito Peito dinamite Que não tem nexo, que não tem sexo Não tem razão, nem religião Não tem começo, o fim eu mesmo desconheço Eu só canto pra lembrar de você De você Que apareceu aqui, sem saber o porquê Eu entrego meu sorriso todo pra você Pra você Pra você De você De você De você Que apareceu aqui, sem saber o porquê Eu entrego meu sorriso todo pra você Eu entrego meu sorriso todo pra você Pra você De você Puxou lá do fundo sem saio, né? Rapaz! Muito maldoso. Depois dessa, só outra, né? Minha gente, infelizmente, chegou a hora de dar tchau, de fazer as nossas saideiras. Passou 30 minutos só de show, pô. Temos que partir, descansar, porque amanhã tem Santos. Ou não? Santos e quem vai jogar amanhã? Santos e Brasiliense. Pra encerrar, né? Pra poder fazer essa saideira aqui, eu gostaria que vocês aplaudissem com muito fervor. No triângulo, Paulinho Saculejada. Obrigado. Nando Nogueira, na sanfona. Digo Ferreira, no contrabaixo. No sabubi, vai, sou eu, Diego Oliveira. Obrigado a todos vocês pela presença e um agradecimento especial a toda a equipe aqui do... Por favor, é nosso. Essa galera foi realmente incrível, persistente e totalmente maravilhosos. Muita paciência, deu tudo certo. Com emoções, né? Várias coisas acontecendo pra dar errado, mas quando o Luiz Gonzaga quer e o povo é esforçado demais... Tava tudo certo pra dar errado. É, exatamente. Nego perdendo avião. Nem fale. Mas chegamos aqui. Deu tudo certo. Vamos fazer as nossas sa... Tem que agradecer primeiro ao nosso técnico de som, que eu não sei se ele tá mais por aqui. É o Ian. Ian. Cadê? Atenciosamente. Pedro Regulho. Valeu, meu irmão. Aquele abraço. O Nando, fica no seu canto lá, Nando. Tem que colocar uma fita aqui, o Nando não pode falar nesse microfone aqui atrás mais. Vamos fazer a saideira, lindos? Um pingo de gente. Vai! O povo lá da Paraíba anda comentando numa boca só Dança é pra filha da Chiquinha, mãe tá assanhada pra dançar forró Não pode nem usar um cordeiro que fica xerida e quer chamar atenção A Chica não sabe de nada que a filha fala de toda região A Chica não sabe de nada que a filha fala de toda região O povo comenta que a cefa tão nova só pensa em xodó Até já nem brinca de boneca e agora é doidinha pro forró O povo comenta que a cefa tão nova só pensa em xodó Até já nem brinca de boneca e agora é doidinha pro forró A cefa é a moça bonita, bem apetitosa e agitadinha Usando uma saldinha. Usando uma saia bem injusta, a senhora apertada fica bonitinha Os homens ficam quase dois, não querendo dançar, só com a Zepinha E ela, por si, não dá conta, tocando de bar a noite inteirinha E ela, por si, não dá conta, tocando de bar a noite inteirinha O povo comenta que a Zepa tão nova, só pensa em xodó Até já nem fica de poder, que agora é doidinha no vovó O povo comenta que a Zepa tão nova, só pensa em xodó Até já nem fica de poder, que agora é doidinha no vovó Toque, sanfoneiro, forma bem animada Do cate, sai de chachada, capoeira levantada Toque, sanfoneiro, as mulheres estão que sobram Toque, sanfoneiro, toque, porque a gente quer se maldar Toque, sanfoneiro, toque, porque a gente quer dançar Dentro no coro é ponderada Vamos abumber essa bombada Dentro no coro é ponderada Vamos abumber essa bombada E no triângulo é tringada Dentro no falo é ponderada Toque, sanfoneiro, forró bem animada Com cadência de chachada Toque, sanfoneiro, caminheiros estão vistos do bolo Do cate, sai de chachada, capoeira levantada Toque, sanfoneiro, forró bem animada Toque, sanfoneiro, toque, porque a gente quer se maldar Dentro no coro é ponderada Vamos abumber essa bombada Dentro no coro é ponderada Dentro no coro é ponderada Vamos abumber essa bombada Dentro no coro é ponderada 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 Esse porro é nosso Chegou a nossa vez 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 Cadê a Tati? Cadê você? Vocês não tem nenhum pingo de dó De um pobre operário Que dormiu só 3 horinhas Nas últimas 48 horas Quem chamou a Tati aqui? Paulinho, ela tem a lista de pedidos ali Peraí que eu tenho que agora Reunião Tati 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 Que o amor é mais forte que o homem E o cabra afina a viola no seu tom E tem razão, é muito bom Faz a danada nos seus olhos Tem um ímã no seu corpo Tem um ímã no seu corpo Tem um ímã no seu filho, é violão Mulher é muito bom Duas é melhor ainda Três mulheres, uma pedida Quatro só com vitamina Cinco fala de bom Cê não é para e dá o cátio Mas o cabra quando é mágico Fica quietinho, canto Mulher é muito bom Duas é melhor ainda Três mulheres, uma pedida Quatro só com vitamina Cinco fala de bom Cê não é para e dá o cátio Mas o cabra quando é mágico Fica quietinho, menina Flamenó, digo Eu só queria que o amor não existisse Que coração eu não tivesse para amar Eu só queria ser um louco vagabundo Por esse mundo não tivesse o que pensar Há muito tempo eu estou louco por ela Somente agora ela veio me declarar E já tem outro e que devo dar um fora Com seu coração agora ocupado meu lugar E já tem outro e que devo dar um fora Com seu coração agora ocupado seu lugar Eu só queria que o amor não existisse E coração eu não tivesse para amar Eu só queria ser um louco vagabundo Eu só queria ser um louco vagabundo Eu só queria ser um louco vagabundo Por esse mundo não tivesse o que pensar Há muito tempo eu estou louco por ela Somente agora ela veio me declarar E já tem outro e que devo dar um fora Com seu coração agora ocupado meu lugar E já tem outro e que devo dar um fora Com seu coração agora ocupado seu lugar E já tem outro e que devo dar um fora E já tem outro e que devo dar um fora E já tem outro e que devo dar um fora E já tem outro e que devo dar um fora E já tem outro e que devo dar um fora E já tem outro e que devo dar um fora E já tem outro e que devo dar um fora E já tem outro e que devo dar um fora E já tem outro e que devo dar um fora E já tem outro e que devo dar um fora E já tem outro e que devo dar um fora E já tem outro e que devo dar um fora E já tem outro e que devo dar um fora Até o ano que vem Tchau Valeu, banda Até o ano que vem, seus lindos Sou mecatrefe, sou palhaço, sou bacana Um bicho sem barco e impassem de lidar Não tem tristeza, não tem calor Me avalia, quando chego no bolo eu volto pra quebrar Aí eu brinco, fumo no forro, sambado Com a baqueira de lado, no maior astral Sou filho de bomba, mas eu sou ligeiro Eu mereço respeito, é meu forró, ó, bodó Ninguém tá pra brincadeira Ninguém tá pra brincadeira Sou moleque, sou terror, sou a festança Aqui nessas andanças de cadeira, não Ninguém tá pra brincadeira Ninguém tá pra brincadeira Sou moleque, sou terror, sou a festança Aqui nessas andanças de cadeira, sou Sou mecatrefe, sou palhaço, sou bacana Um bicho sem vergonha e impassem de lidar Tem tristeza, não tem calor, me avalia Quando chego no bolo eu volto pra quebrar Aí eu brinco, fumo no forro, sambado Com a baqueira de lado, no maior astral Sou filho de bomba, mas eu sou ligeiro E mereço respeito, é meu forró, ó, bodó Ninguém tá pra brincadeira Ninguém tá pra brincadeira Sou moleque, sou terror, sou a festança Aqui nessas andanças de cadeira, não Ninguém tá pra brincadeira Ninguém tá pra brincadeira Sou moleque, sou terror, sou a festança Só que nessas andanças me retrastou Alô, Tiaguinho Alô, Tiaguinho Alô, Tiaguinho Bora, bicho Eu amo vocês Tchau Obrigado, Brasília Obrigado, esse forró é nosso Senhoras e senhores e senhores e santas da Silva Nos vemos em Itaúnas Na próxima dá certo Tá conhecendo ela ainda Calma aí, gente Que show, hein, gente Que show Diego Muito obrigado Tá todo mundo maravilhado aí Parece que você é CD, né Ele tá reclamando aí Que vocês trouxeram gravado já Playback Excelente Só agradeço Obrigado Uma salva de palmas, gente Diego Oliveira Boa noite 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 Obrigado.